No vídeo de hoje você vai descobrir como deixar aquele homem que você gosta louquinho por você. Você não tá escutando errado. Fica aqui comigo e descubra como você pode pirar a cabeça deste homem que você tanto gosta, tanto deseja pra sua vida, tá? Eu sou Neumal Buquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Mas antes de mais nada, quero te convidar pra fazer parte do Instagram, Telegram, em que vai ficar aqui no primeiro comentário fixo. Lembrando vocês que toda semana eu coloco caixinha de perguntinhas lá. Tá passando por alguma dúvida, não sabe como resolver, precisa de ajuda, é só me chamar no DM que eu te respondo com o maior prazer. Caso você também necessite fazer uma consultoria comigo, é só me chamar aqui que o telefone vai ficar no primeiro comentário fixo. Marca um horário e faça essa consultoria comigo, tá? Ai, ai, ai. Como você pode deixar um homem louco por você, hein? A primeira situação que faz com que o homem fique pirado das ideias, gente. Essa daqui é pra quando você já ficou com ele alguma vez, algumas vezes. Você já teve alguma relação com ele, você já tem um pouquinho mais de intimidade. O homem adora que a mulher usa calcinha de algodão. De preferência branquinha. Você sabe por quê? Porque o branco remete àquele ar de inocência, de pureza, de mulher que não sabe nada da vida. E isso faz com que ele fique atiçado com desejo. Claro que você não vai ficar usando essa calcinha todo dia pra que este homem veja você o tempo inteiro com a mesma calcinha, tá? Não é isso, mas uma vez ou outra você pode usar uma calcinha de algodão branquinha ou uma outra cor que remete pureza, inocência, pra que ele veja este teu lado. Efeitinha de mulher que não sabe nada da vida, que precisa aprender e ele está ali disposto pra te ensinar como ser uma mulher fogosa, como ser uma mulher mais atraente. Isso na mente dele, tá? Não que você não seja isso. Outra coisa que demonstra, que faz com que o homem fique louco pela mulher é algo bem simples. Aquele cabelo bem cheiroso, bem perfumado, bem lavado, bem brilhoso que você tem. É isso aí. Passou um ventinho, ele começa a sentir o cabelo, aquele cheiro do teu cabelo. Se você puder também, de preferência, quando está perto dele, fazer um coque assim, amarrar o teu cabelo. Eu tenho o meu cabelo bem pouquinho, mas se você é privilegiado e tem um cabelão, aquela cabeleireira, usa isso e abusa. Usa e abusa isso a teu favor, tá? Começa, faz o cocão, lá, coquinho, cocão, sei lá como é que é a palavra. E deixa este homem aguçado pra beijar o teu pescoço, sentir o teu cheiro, com vontade de te agarrar, te beijar e te amar. Não tem homem que não resiste um cangote cheiroso. Como diz lá na Bahia, eita mulher que tem um cangote cheiroso. Outra dica muito importante, gente, é o olhar. Quando você começa... Tô até me arrumando aqui que meu cabelo ficou estranho. Ou quando você olha pra pessoa, que você começa... No teu olhar você transmite que você tá com raiva. No teu olhar você transmite que você tem carinho e desejo por aquela pessoa. Sabe? O olhar diz tudo sobre alguém. Diz tudo sobre aquele momento. Então, usa e abusa desses teus olhos lindos que Deus te deu. E começa a seduzir o homem pelo olhar. Ah, tá ali sentadinho conversando com ele. Dá uma olhada assim, aquele olhar 43 faz com que este homem se derreta diante de você. Ele vai ficar... Começa a se imaginar. Será que ela tá querendo, hein? Será que ela tá querendo me dar uns beijos? Será que ela tá querendo fazer alguma coisa a mais? Eita, mulher que tem um olhazinho safadinho. Eu adoro esse tipo de olhar. O homem, ele quer isso. Quer ser provocado. Então, aproveita que você tem um olhar lindo e maravilhoso pra provocar este homem. Também o homem gosta de mulher que tem bom humor. Isso daqui, gente. Qualquer pessoa vai ficar louquinha. Quando você tem esse tipo de comportamento. Quando você tem essa atitude. Quando você não é uma mulher ranzinza. Que ri. Que gosta de se divertir. Que é alegre. Que é tranquila. Que traz leveza perante o dia a dia. Durante o dia a dia. Na vida. E no teu cotidiano. Quem é que não vai querer ter uma mulher dessa ao teu lado? Até eu vou te querer com uma amiga, tá? Porque eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas que traz carinho. E transmite alegria o tempo inteiro. Não aquela ranzinza. Eu não gosto disso, não. Não que você não tenha os seus momentos ruins. Mas o homem, ele quer sempre uma mulher que tem bom humor. E essa daqui, pra finalizar. É quando ele percebe que você pode ficar com outro. É isso mesmo. Sabe? Às vezes o homem, ele acha que ele é lindo e maravilhoso. Mas ele percebe que no campo ali tem mais pessoas chamando mais a tua atenção do que ele. E aí ele já vai começar a querer competir. A querer estar presente na tua vida. E como é que você vai demonstrar pra ele que tem outras pessoas na tua vida? Porque você não pode chegar ali nele e falar que você levou cantada de fulano e de beltrano. Você pode aproveitar, postar uma foto no Instagram ou no Facebook. Na tua rede social, linda e maravilhosa. Chamando a atenção. E nisso você consegue o quê? Receber comentários das outras pessoas. De preferência homens. E ele vai ficar com ciúmes. Ele vai querer te desejar. Você também pode aproveitar a oportunidade de trabalhar toda linda e maravilhosa. Sabe? Tem algum amigo que ele tem ciúmes? Continue com essa amizade. Porque você não pode excluir o teu amigo da tua vida por causa dele. Porque quando você faz isso, você mostra pra ele o quê? Que ele tá no comando. Que ele tem controle sobre a sua vida. E não é isso que você quer transmitir, tá? Aproveita e usa todas essas dicas aqui pra seduzir e deixar o homem louquinho por você. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Até o próximo vídeo, gurias. Abra e paz.